Prepare aí a sua câmera, hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é preparar a câmera Mais um F5 para decolagem, acompanhem comigo Já alinhado, pronto, aguardando então aí as informações do controle para autorização e decolagem Está ali alinhado o Jaguar Sobe o giro da turbina E decida a rolagem